Tô muito feliz de eu estar aqui nessa festa linda, no chá da Paglo. Hoje vocês vão levar muito chá, meu amor! Quem veio pra rasgar a calcinha no chão comigo, grita! Solta o som de jeito! Tudo bem, quando quis sair e fazer sofrer, te envarecer, te envarecer, te envarecer, te envarecer, te envarecer! Não me surpreende, só que você me esconde Me esconde na luz do fogo Não me desmocha, não me impreende Como a fim, o que vale fazer falar Eu não falo que eu venho Que é tão inteligente a mão e vem Para, 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 para E se declarar por mim Você irá para, 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 para E se declarar por mim Para, 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 para E se declarar por mim Você irá para, para, para E se declarar por você Assim E se declarar por você Eu sou o homem de Deus Eu sou o homem de Deus Ao valor do seu próprio amor Eu sou o Nidus machal, eu sou o Nidus machal Eu sou o Nidus machal Eu sou o Nidus Eu sou o Nidus Lembrou-se o teu bom final do Ripari Eu sou o Nidus Eu sou o Nidus Eu sou o Nidus Para para ir se derrubar Para para ir se derrubar Para para ir se derrubar Para para ir se derrubar